Olha aí gente, tacaram fogo nos carros, o pessoal todo desesperado Não é, machete, isso é covardia, gente Olha a fumaça brilha no depósito dos carros, tacaram no depósito dos carros, os manos tacaram Tudo indo pra garagem, pessoal Garagem, garagem, recolhendo tudo, recolhendo Estou no fogo aqui, ó Incidente agora aqui na paisada Chegou, 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 vai Aí já era Já era que a moto Fecha tudo, Maurício Dois ônibus Dois ônibus Dois ônibus Dois ônibus Dois ônibus